A ANI começou na última quinta-feira a produção no campo petrolífero Cabaça Norte do Bloco 15-6, que tem a capacidade para extrair 15 mil barris por dia. O bloco localiza-se em águas profundas e é servido pela unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência Armado Lombendo, que tem uma capacidade de operação global de 100 mil barris de crudo por dia, segundo informou a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O valor do estoque de crédito concedido ao setor privado em agosto foi de 4,473 mil milhões de quanzas, espelhando um aumento de 9% em relação ao mesmo mês de dezembro de 2020, segundo os dados estatísticos mais recentes do BNA. A análise por moedas mostra que a componente em moeda nacional aumentou em 14%, enquanto a componente em moeda estrangeira, convertida em dólares, registrou um decréscimo de 3%. A taxa de juros indicativa para a remuneração de empréstimos entre bancos com maturidade de até 24 horas, Luibor Overnight, apurada na sexta-feira, aumentou 0,07 pontos percentuais face ao dia anterior, para se situar nos 17,39%. As taxas para as maturidades de 3, 6, 9 e 12 meses seguiram a mesma tendência ao variarem positivamente no intervalo entre 0,03 a 0,07 pontos percentuais, com exceção da maturidade de um mês, que se manteve nos 18,85%. A taxa de câmbio médio do Kwanza registrou variações. O dólar apreciou para 607,934 e o euro depreciou para 719,366. As cotações do petróleo abriram a sessão de hoje a negociar em máximos de quase 3 anos, ainda suportadas pelas interrupções recentes na produção global, devido à passagem de dois furacões nos Estados Unidos da América, que afetou a oferta da commodity. Assim, em Londres, o preço do petróleo Brent avançava 1,29% até perto do meio-dia de hoje, para 79,1 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque, o WTI subia 1,23% para 74,9 dólares. Entretanto, os ganhos desta segunda-feira estiveram a ser contidos pela notícia da primeira venda pública de reservas estatais de petróleo da China. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 724,3 dólares, enquanto que o açúcar apresentou uma descida de menos de 1,77, fixando-se nos 19,9 dólares. As principais bolsas europeias estiveram quase até o meio-dia desta segunda-feira a transicionar em alta, numa altura em que os investidores ainda estavam a digerir os resultados nas eleições na Alemanha. Na sequência, o índice que agrega as 600 maiores cotadas da região, o Eurostox, valorizava 0,289% para 464,63 pontos. Em destaque, esteve o mercado alemão, onde o índice DAX subia 0,812%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.